Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu estou aqui com a Aurora e nós vamos ensinar para vocês uma trança embutida diferente, ela fica meio costela de adão assim, aqui são duas trancinhas embutida cada uma de um lado, você pode fazer até o final ou só até a metade que eu vou colocar nas fotos aí para vocês, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e configurar para receber todo sábado uma super novidade, não sai daí não, eu volto já já para te ensinar A primeira repartição do alto da sobrancelha e prende um rabinho até aqui atrás, divide o rabinho em dois reserva um lado, com uma das partes você divide em três e vamos começar uma trança invertida invertida é quando você passa as mechas por baixo uma das outras e você vai embutir só de um lado pegando as mechas lá da frente E aí Tchau, tchau. Note que a trança desce reta. Eu trago as mechas da frente até aqui atrás. Tchau, tchau. Tudo que eu fiz deste lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Essa trança também vou descer retinho aqui, paralela, juntinha da anterior. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui você vai sempre olhando dos dois lados pra dar uma terminação igual. Tchau, tchau. Ó, aqui e aqui. Você pode abrir um pouquinho, só de um lado. E aqui a mesma coisa, do outro lado, só do lado de lá. Bem pouco. Como são duas tranças, ela já vai ficar mais grossa. A não ser que você goste da coisa bem exagerada. Aí você pode abrir bastantão, mas acho que aqui não tem tanta necessidade. Aqui, você pode colocar um grampinho lá por dentro, pegando os dois lados. A parte de baixo, você pode também continuar colocando grampinhos pra unir as duas, até lá embaixo. Ou você pode prender o rabinho de cavalo aqui e deixar o resto solto. Neste caso, eu fiz inteira, até o final. E vou grudar o grampinho pra unir as duas tranças. Aqui dá pra fazer por trás. Essa daqui eu fiz até o final. Você pode parar aqui e fazer o resto com o rabo de cavalo do jeito que tá na foto aí do lado. Agora, você coloca os acessórios que você preferir. Tô colocando dois pontinhos de luz em cima e embaixo. Enquanto eu faço isso, eu quero mandar um beijo. Pra Raquel Moreira, de BH, em Minas Gerais. Um beijo, Raquel. Outro beijo pra Mônica Letícia. Mônica, sua sugestão de trança está anotada. Ela é de São Paulo, aqui na capital. E também, eu quero mandar um beijo pro Daniel Carmélia. Ele é de Carmo da Cachoeira, também em Minas Gerais. E mandou a foto da trança dele. Olha que bonita. Muito obrigada, Daniel. Se você também quer participar da Hora do Beijo, Mande seu nome e a cidade. E pode, inclusive, mandar a trancinha como fez o Daniel. Uma foto aí pra gente colocar aqui num dos tutoriais, tá? Agradeço muito você ter assistido. Não esqueça do meu like aqui embaixo. Um super beijo pra ti. E até a próxima. E até a próxima.